Obrigada gatona Fala em inglês Thanks guys, thanks so much Let's go, let's go, let's go diamonds É verdade Olha quem voltou, o coração Que saudade, coração Onde é que você estava, meu filho? Por onde você andou? Linda estão suas sobrancelhas e cabelos lindos Obrigada Obrigada De amarelo Gente, peraí Rob... Peraí Peraí Robespierre Menina do céu, o céu é linda Obrigado Robespierre Peraí HelloCore Obrigada Obrigada gente Pelos elogios Meu Deus Thank you for following me É isso, eu gosto de movimento Bom Vocês estão achando meu cabelo bonito? Ontem ele estava mara Ai que malícia Ai que delícia Coração, cadê você pra mimimar aqui um pouco? Cadê minha noivinha? Você nunca mais me mandou uma noivinha Heimstone Holton De amarelo Vem pro baile só pra ver Ela Revolta até o chão E é isso Essa menina de amarelo Paramos com isso, você falou Eita, chuva de estrela Uhul Thanks, Grady Thanks, guys For following me Surprise me Surprise me, guys Thanks, I am Thank you for showing my transmissão Thanks for For following me Thanks, I am Follow you I am Thanks for dive of pads Be beautiful Thank you Hi, Cali Thanks Surprise me Surprise me Let's go Surprise me Let's go Surprise me Let's go Surprise me I love song Goose Goose Hi, Trio Thanks, Trio Follow you Obrigada, Relief Let's go Bye 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 Vamos lá! Olá, as músicas boas, que a DJ é responsa. Você conhece essa banda, Gui? É uma banda de técnico, só que eles são lá de... Chama Gus Gus. Ninguém conhece além de mim, eu acho, aqui no Brasil. Eu amo essa banda, juro. Eu esqueci o nome de onde eles são, é um lugar que nunca... Quase não faz sol, como é que é o nome, meu Deus? Esqueci. Muito bom mesmo. Obrigado, Tyler, por dar um... Oh, meu Deus! Beijos! 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 Mais kisses! Mais kisses, Tyler! Follow you, Tyler! I will sing more with me! Ai, eu amo essa música! David! Thanks, Young Gareth! For diamonds! 1 aos 50! Ai, caramba! Oh, Guilherme! É Guilherme? Guilherme, do nada! You ate it! Welcome, beautiful! Welcome, Young Gareth! How are you? Essa semana sai. Guilherme, é... Cara, se eu chegar nos 50, acho que eu vou surtar. Tchau, tchau!